Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Sabe que Maria Madalena quando procurou Jesus e chegou lá não encontrou Jesus no túmulo Não encontrou porque Jesus tinha ressuscitado E Maria Madalena ficou olhando, olhando o túmulo e começou a chorar, 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 chorar E Jesus apareceu do lado dela e ela não conseguiu enxergar Jesus Ela não conseguiu enxergar Jesus, sabe por que ela não conseguiu enxergar Jesus? Porque ela estava olhando para o túmulo, ela estava olhando para a morte Então ela olhando para a morte, ela não conseguia ver a vida que havia surgido, que havia ressuscitado Por quê? Porque o seu olhar era para a morte Às vezes nós fazemos como Maria Madalena, sabia? Às vezes nós fixamos o nosso olhar no túmulo, nas coisas que dão errada, nas coisas que não deram certa Nas coisas que são negativas e não conseguimos olhar a vida Hoje eu convido você a tirar o olhar da morte, a tirar o olhar das coisas que não deram certo A tirar o olhar daquilo que não é bonito e não é bom, daquilo que é ruim E olhar para a vida, olhar para as coisas que dão certo na sua vida Olhar para as coisas bonitas que acontecem com você Porque tem muita coisa bonita que acontece na sua vida e que você ultimamente não está dando valor Faça isso, olhe para a vida e não para a morte Tá bom? Vamos rezar aqui com muita fé Ó Senhor nosso Deus, neste dia vos pedimos a vossa bênção Assim como nós necessitamos do alimento diário, necessitamos também da vossa bênção diariamente Amparai-nos, conduzi-nos, arrancai do nosso coração qualquer angústia, qualquer desânimo E dai-nos Senhor a vossa força e o vosso amor Abençoai-nos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém